MÚSICA O estado da arte de hoje é para quem gosta de contemplar a arte no mais pleno contato com a natureza, sem abrir mão dos aromas da vida ao ar livre. Por isso a parada de hoje é no belíssimo Parque São Lourenço, aqui em Curitiba, que desde maio conta com um novo jardim, mas é um jardim diferente. O maior jardim de esculturas do Brasil e olha que tem muito mais. É, isso mesmo. O espaço celebra a trajetória do escultor João Turim, com quase 100 obras na parte interna, que é uma incrível galeria de vidro e aço que hospeda o Memorial Paranista, homenageando o movimento artístico e intelectual que ganhou o Paraná nos anos 20 do século passado, do qual João Turim era um dos seus principais representantes. E hoje, para nos guiar nesse passeio que contempla a arte e a natureza, teremos a ajuda do Marcelo Sutil, que é historiador e coordena atualmente a Escola de Patrimônio da Fundação Cultural de Curitiba. E agora, em maio, foi inaugurado o que é o maior jardim de esculturas do Brasil. São 15 esculturas ampliadas ali no espaço externo do Parque São Lourenço, que trazem um pouco da trajetória do João Turim. Além do Memorial Paranista, com acho que tem em torno de 100 obras dele lá dentro. Como é que foi a concepção do espaço? A proposta, desde o início, foi trabalhada nessa questão de ter esse jardim das esculturas com escala heróica, como a gente fala. Foram selecionadas algumas obras do Turim, essa chamada escala heróica. Algumas são até três vezes maiores, o original, o maior. O grande destaque é o Marombi, que são aquelas duas onças, que eles estão brigando, inclusive, na entrada, que representam o clipe do Marombi. Foi uma ideia do prefeito, como ele assumiu na gestão passada, ele já veio com essa ideia para nós, e trabalhou o acervo do João Turim, que foi um grande escultor, um artista reconhecido ao longo da primeira metade, principalmente, do século XX, reconhecido internacionalmente, inclusive. E eu acho que a ideia veio muito bem, porque, de certa forma, ela ajudou a requalificar um espaço que está precisando passar por um novo sopro de vida, que era o Centro de Criatividade. Aliás, por falar no Centro de Criatividade, o espaço está requalificando estruturas já existentes no local, como o Teatro Cleon Jacques, o Ateliê de Esculturas e o Liceu das Artes, que oferta cursos livres e oficinas, além de uma casa de leitura. O ateliê do antigo Centro de Criatividade, ele já era reconhecido, ele já era um ponto de reunião de estudantes interessados no trabalho com a escultura, com os moldes, bronze em cedo. E agora, com a abertura do Memorial Paranista, o ateliê ganhou uma fundição elétrica. Isso polui menos, isso facilita o trabalho, agiliza. Então, a nossa ideia é que, realmente, a fundição do Centro de Criatividade retome as atividades à plena vapor. Ela já está ali funcionando, é um ateliê que recebe alunos, tem oficinas, treinamentos para obras de grandes dimensões, construções, inclusive, uma fundição doada pela família Lago, que foi a responsável pela guarda e pela compra do acervo do Turim. E foram justamente as obras do João Turim que deram vida e forma ao Jardim de Esculturas e ao Memorial. E é por essa causa que o Marcelo Sutil conta um pouco para a gente sobre a própria trajetória do Turim, que esculpiu um artista. O Turim é filho de imigrantes que chegaram para a volta de 1870, aqui no Paraná, naquela época que estavam vindo grandes levas de imigrantes para cá, de imigrantes italianos. Ele nasceu em Porto de Cima, ali no litoral, coladinho com morretes, e veio logo cedo aqui para a região de Curitiba. O pai dele trabalhou na construção da Estrada de Ferro, ali que foi inaugurada a estação em 1880, 1885, foi inaugurada, o pai dele trabalhou nessas obras e ele veio para Curitiba. E novo ainda aqui na cidade, ele começou a trabalhar como um metalhador numa fábrica de imóveis. E foi esse trabalho ainda, provavelmente adolescente, que abriu para ele essa percepção do trabalho com a escultura, com a escultura e com o desenho. Ele estudou na Academia Real de Belas Artes de Bruxelles, passou alguns anos lá na Europa, ele ficou de 1906 até 1911 estudando em Bruxelles, mas depois ele se mudou para Paris, chegou a abrir um ateliê em Paris, onde viveu até 1923. A famosa obra da Pietá, que ele fez para uma igreja na Normandia, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, que a gente tem no Memorial Paranista também, mais um exemplar dela. E ele chegou em Curitiba em 1923, no auge do movimento paranista. Então, ele já logo se envolveu com esse movimento e, ao mesmo tempo, já veio com um reconhecimento, com um nome lá de fora. E, desde então, ele começou a colocar obras em praças, em Curitiba, foi premiado em Salão no Rio de Janeiro, Belas Artes, enfim, ele fortaleceu a carreira dele. Marcelo, por que a preferência do Turim, por temas que envolvem animais selvagens, ele retrata muito os povos originários, os povos indígenas, e também momentos históricos, né? Por que essas temáticas aparecem tanto na obra dele? A parte dos animais, talvez, ele gostava realmente de esculpir, dizem até que ele ia para o passeio público à noite para estudar o movimento das onças, dos felinos, ele realmente gostava e ele se especializou muito. as obras são fantásticas, essas esculturas dele. E a parte da questão dos indígenas e dos temas relacionados à história veio muito também para o movimento do movimento paranista, entendeu? Ele se envolveu aqui, ele acabou tendo conhecimento com vários artistas intelectuais e muito dessa questão da história do Paraná e dos indígenas que provavelmente deve ter vindo dos contatos que ele teve com o Romário Martins, que atuou bastante no movimento paranista, assim como o Guelph, o Zaco Paraná, o João Batista Groff, enfim, né? Todos estavam aglutinados ao redor desse movimento. E assim chegamos ao paranismo, um movimento artístico e intelectual que visava criar uma identidade regional aqui no Paraná. O paranismo, ele teve o seu auge, principalmente aqui em Curitiba, que era o centro cultural do estado, né? A maior cidade, nos anos 20, na década de 1920. Mas isso é um processo que já vem do século XIX, você vai pegar alguns pontos, como a própria criação do Instituto Histórico em 1900. Já havia um movimento de busca de identidade. O Paraná era um estado recente, né? Até 1853, ele foi na província de São Paulo. Então, havia essa busca pela identidade, quem é o Paraná, qual o símbolo do estado. E nessa busca, nesse trabalho todo, a gente encontra algumas figuras importantes, que eram mais importantes, como hoje se tem ainda há pouco o Romário Martins, alguns artistas como o Guelph, o Zaco Paraná, o Fries Live. E o Turim chegou também e se juntou a este grupo. O Paraná, na verdade, era quase como um ato de exaltação, de amor pelo estado. E nessa busca, eles acabaram legendo algumas imagens como símbolo. E nisso, aflora principalmente o pinheiro, que é a árvore que cresce, que desde o início alimentava o sertanejo indígena, a árvore que cresce, que era abundante no Paraná. Uma das maiores reservas que estavam aqui, com certeza. Então, o pinheiro acabou virando o símbolo do Paranismo. Nós temos calçadas paranistas espalhadas, a Praça João Cândido, por exemplo, é um exemplo. Alguns detalhes arquitetônicos do turístico a desenhar. E todos eles, de alguma maneira, se aglutinavam, principalmente na revista Ilustração Paranaense, que foi criada pelo João Batista Groff, que era cineasta, fotógrafo, criou essa revista. E lá, quem folheia, a revista durou de 1928 a 1930, mais ou menos. As páginas da revista são cheias de textos falando do Paraná, da sua história, com desenhos desses artistas todos, inclusive do Turim. Foi assim, quase que uma afeição sincera pelo Paraná. Por conta da pandemia, as visitas ao espaço estão funcionando por agendamento online. Confiram mais informações nos sites logo aqui abaixo. E vocês? O que acharam do nosso passeio de hoje pelo Jardim de Esculturas no Memorial Paranista? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui. E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.